Música Fala leitor, eu sou o Rafa, seja muito bem vindo e eu espero que você esteja preparado porque o livro além da capa de hoje está começando. E nesse fim de ano, nós não temos exatamente um tema definido, então eu gosto de chamar de livro além da capa Awards. Mas como é que eu vou falar sobre os melhores livros que eu li, sendo que eu já indiquei pra vocês? Então eu pensei em uma coisa, eu vou falar sobre um livro natalino, só que acontece que eu não li nada que tem um Papai Noel. Tá, mas vamos falar que o melhor do Natal não é só o Bom Velhinho, mas também toda a magia e estar perto de quem a gente gosta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Pera, tá chegando. Tá chegando? Ahá! Hoje nós vamos falar sobre os Arteiros Mágicos de Neil Patrick Harris. Música Mas antes da gente conhecer essa história, já sabe, né? Vamos falar sobre o autor. Nada disso, antes de tudo, deixa aí o seu like favorito e se inscreve no canal, porque aqui no canal Cultura Valeu Oficial, temos muito conteúdo legal. E agora sim, vamos falar sobre o autor em... Como isso afeta o livro? Curiosidade número 1. Por ser ator, Neil Patrick Harris já teve contato com diversas obras infantos juvenis, valendo ressaltar inclusive o seu papel na série Desventuras em Série, onde ele fez o malvado Conde Olaf. E claro, o seu protagonismo no filme live action de Os Smurfs. Menino é bom, menino é bom. Curiosidade número 2. O livro fala sobre mágicos. Então adivinhem só, Neil Patrick Harris é um mágico fenomenal. Ele inclusive usa as suas mágicas em um papel que ele faz na série How I Meet Your Mother, no personagem Barney Stinson. Curiosidade número 3. Além de ter feito vários papéis voltados para o público infantil juvenil, Neil, ao lado do seu marido David Burka, tem dois filhos. E esses filhos, segundo ele, são sua maior fonte de inspiração. Achei fofo, viu? E agora deixando a vida do autor um pouco de lado, vamos falar sobre Os Arteiros Mágicos. Primeira coisa que eu queria falar é que eu não gostei muito dessa tradução no título. Isso porque fica parecendo uma coisa meio Sessão da Tarde? Se o fato de o livro já ser feito por uma celebridade já afasta alguns leitores, isso então dá um pontapé nas costas. Mas enfim, não quero surtar aqui com a tradução do título porque o resto do livro está super bem traduzido. Inclusive, parabéns para a equipe de tradução. E agora vamos conhecer um pouco dessa capa maravilhosa. Para começar, a gente vê aqui o formato de um baralho e baralhos e mágicos tem tudo a ver. Afinal, mágicos usam muito baralho nas suas mágicas. Temos também aqui as seis crianças protagonistas e a gente vê que é uma galera bem diversificada. E aqui nós temos o vilão, o incrível Bebeboço. Mas além dessa capa, eu quero contar para vocês a história de um garoto chamado Carter. Carter é um menino que ainda na sua infância perdeu os dois pais e foi criado pelo tio, que o ensinou a fazer mágicas. Falando assim, até parece que o tio era super gente boa, mas na real não. O tio era um vigarista que mandava o menino fazer mágica enquanto ele ia lá e... Passava a mão no bolso das pessoas que estavam lá assistindo. Acontece que o Carter é muito mais habilidoso do que ele imagina. Só que por conta desse trauma do tio, ele acaba ficando com um bloqueio criativo com as suas mágicas. Mas calma que tudo isso vai passar, porque o Carter tem um desentendimento com o tio lá no comecinho do livro e ele decide ir embora para outra cidade. Ao fugir, Carter dá muita sorte e encontra amigos incríveis lá na cidadezinha pacata da Nova Inglaterra. Mas com um passe de mágica, tudo muda assim que o ambicioso Bebeboço. E a sua trupe de palhaços chegam tacando o terror. Com trabalho em equipe e muita magia, Carter então forma um grupo junto com Leia, Theo, Riley e os gêmeos Oli e Izzy. E juntos eles se auto-intitulam Os Arteiros Mágicos. É, o nome ainda continua péssimo, não dá. E agora juntos eles farão de tudo para livrar a cidade das garras desse vilão. Se juntas já causa, imagina juntas. O melhor dessa série com certeza é a representatividade. Leia é filha de um casal homossexual. Theo é de origem afro. E Riley é cadeirante. Esse aqui é o tipo de livro que toda criança vai conseguir se encontrar. Nessa época mágica de Natal, a minha indicação é esse livro que traz de volta a magia de ser criança. Ler esse livro me lembrou a época que eu tinha 10 anos e li um livro chamado Os Natos. Que assim como esse livro, também era cheio de mistérios. E trouxe de volta para mim essa coisa mágica de se encontrar numa aventura junto com crianças. Repleto de personagens carismáticos, um narrador divertido e uma história envolvente, Neil Patrick Harris conseguiu fazer desse livro um dos melhores livros infantos juvenis já feito nos últimos tempos. E Os Arteiros Mágicos é a minha indicação de hoje. É isso leitor, curtiu? Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal para mais dicas como essa. Comenta aí embaixo o que você está lendo, porque nós do canal Cultura Barulho Oficial amamos as indicações de vocês. E se você assistiu até aqui, meu mais sincero obrigado. Nos vemos na próxima e até o próximo capítulo. Tchau leitor! A magia da edição.